Olá, eu sou Fabiola Sinimbu, eu sou jornalista da Agência Brasil e acabo de chegar aqui em Foz do Iguaçu para acompanhar o primeiro Fórum Internacional de Investimento em Turismo. Nos próximos três dias, gestores públicos, investidores, financiadores, empresários do setor estarão reunidos aqui debatendo como tornar o turismo uma ferramenta de desenvolvimento para o país. A gente da Agência Brasil vai estar aqui acompanhando tudo de perto e informando vocês sobre tudo o que acontecer por aqui.